Galera, olha isso, eu consegui encontrar a princesa Loli Lalo! Galera, olha só o que esse inscrito comentou, ele falou que ele conseguiu encontrar a princesa Loli Lalo aqui no Subway Surfers E hoje a gente vai estar em busca dela, a gente vai ver se a gente consegue encontrar ela aqui juntos Confesso, gente, eu tô com um pouco de medo, porque assim, eu não sei se ela vai estar realmente escondida aqui em algum lugar Então já comentem nos comentários o que vocês acham e se vocês verem qualquer coisa no mapa de verdade Comentem, gente, comentem bastante aí nos comentários E já deixa muito like aqui no início do vídeo, porque isso ajuda a gente a conseguir encontrar mais rápido a princesa Loli Lalo de Digital Circo Gente, eu confesso pra vocês, eu não sei se é verdade, eu quero muito descobrir isso, gente Como vocês podem ver, o mapa, ele tá assim Eu acho que se ela for aparecer, provavelmente vai ser escondida atrás de alguma dessas árvores, gente Então, todo mundo prestando bastante atenção E uma coisa que eu reparei, gente, é que, tipo, tá vendo em algumas direções? Tem, tipo, uns negócios escondidos atrás dessas árvores Eu não sei o que que é exatamente, mas a gente vai descobrir juntos Bom, vamos lá, como vocês podem ver, tá tudo certo O que que é isso? Vocês viram? Tinha alguma coisa em cima daquela... Gente, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa em cima daquela... Eu não sei se aquilo era uma ponte Eu não vi direito, mas se vocês viram, comentem nos comentários Caraca, que bizarro E lembrando também, galera, que no vídeo de hoje A gente vai tentar fazer o desafio no coin Pra ver se isso ajuda a gente a encontrar a princesa Loli Lalo Ai, não pode vir o trem do lado de... Ah, tá, achei que ia vir Porque se visse um trem do lado de cá Não ia ter nem como eu conseguia me mexer Tá, ok, pegar essa mochila jata aqui Pronto, peguei a mochila, gente Agora, deixa, tô completando as bições aqui Tá de brincadeira Gente, comentem nos comentários Quem que vocês querem que eu procure aqui também no Subway Service Porque agora tá sendo a princesa Loli Lalo Digital Circus Mas pode ser qualquer outro personagem Então, vocês podem comentar aí, gente Pra gente procurar juntos Vamos lá Ó, aparentemente tá tudo certo Tá tudo ok E vocês perceberam que... Ah, o chão desse negócio aqui, ó Tá meio bugado Parece que, sei lá, tipo Alguma coisa deve estar escondida lá de baixo Gente, comenta nos comentários Se você também perceber, ó Presta bastante atenção Qualquer coisa que vocês verem Comentem Já pensou do nada Ela aparece gigante Aqui na lateral do jogo Porque vocês viram que é tipo um... É tipo como se fosse um limbo Gigante Aí já pensou de repente Ela aparecesse do nada Bom, gente Eu já tô bem longe E eu queria descobrir Se é nesse mapa aqui Que aparece o... O Frank Vocês lembram aqui Daquele vídeo que eu fiz Que apareceu o Frank Sentado numa cadeirinha Gente, então Eu quero saber se é desse mapa Que aparece Bom, como vocês podem ver A gente conseguiu aqui E eu quero ver os personagens Será que a gente tem A princesa Loli Lalo Como personagem Então assiste até o final Que a gente também vai descobrir isso E agora eu acho que eu vou tentar Fazer o desafio no coin Ah, vamos começar o desafio no coin Já comecei perdendo, gente Tá, eu peguei uma moedinha Só que como eu gastei uma chavinha Então eu vou continuar Com essa moedinha Só que continuar o desafio no coin Como se eu não tivesse pegado moedas Então finge que eu não peguei moeda Ah, gente Esse daqui é impossível Eu não sei se eu já alguma vez Consegui fazer aquilo ali Sem não pegar nenhuma moeda De verdade Porque toda vez Quando eu vou fazer aquilo lá Eu pego pelo menos uma moedinha Toda vez É tipo É quase impossível Ó, já peguei outra Eu fui conversar Olhando Já peguei outra moedinha E eu já peguei sete moedas Não era pra eu ter pegado nenhuma O desafio no coin é Não pegue nenhuma moeda Eu peguei quase tudo Gente, eu quero ver também Cadê Ah, a gente tem isso daqui Ó A gente consegue Correr mais rápido E aqui dá pra gente ver Por cima do mapa Era bom se tivesse como A gente deixar essa parte aqui Esse negocinho Um pouquinho mais lento Pra gente conseguir ver Melhor por cima do mapa Né, gente Seria muito legal Bom, aparentemente Tá tudo ok É Eu não vi nada demais Até então Caraca, gente Foi por pouco Foi por pouco Quase que eu perco Calma, peraí Foi por pouco Pegar esse W Vou pegar isso daqui Eu nunca entendi Isso daqui direito É só um pulo É só um pulo a mais Que ele dá Eu nunca entendi Comentem nos comentários Se vocês sabem, gente Opa, opa Pra cá Pulou aqui Pulou aqui E perdeu Ai, tá de brincadeira, hein Como que eu perdi? Tá, vamos lá, gente Bom, gente Vamos continuar aqui Como vocês podem ver Tá tudo certo Eu já peguei bastante moedinha Nesse lado Nessa parte aqui Eu ia fazer o desafio No coin Só que virou o desafio Yes coin, gente Né, mas no coin Porque eu peguei tantas moedinhas Que o desafio mudou Tá, deixa eu pegar isso daqui Vamos subir aqui Nossa, quase que eu perco Quase, gente Tá, vamos lá Esse negócio aqui, ó É o mesmo que eu peguei Agora que eu falei Que eu não entendi Ainda continuo não entendendo É só um pulo que ele dá Tipo, é só eu pegar As moedinhas que tá no chão É o mesmo tanto que tem lá em cima Não faz nem diferença Tá, ok Ó, aqui tá tudo certo, gente Aqui tá tudo sossegadinho Tá, ok O Jake tá bem tranquilo Tá, ok Vou pegar esse daqui, ó Porque esse daqui, gente Comenta aí nos comentários O que vocês acham Dessa bota aqui Por quê, gente? Porque essa bota aqui Ela é um pouquinho Ela é um pouquinho chata Não chata, mas tipo É difícil jogar com ela Porque às vezes ela atrapalha Não é sempre que ela ajuda Porque tem vez, por exemplo Se você estiver chegando Perto do túnel E pular com ela Você provavelmente vai perder Porque você vai bater Lá naquela coisa do túnel Então não é sempre Que ela ajuda, galera Tá, ok Vamos lá Vem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí pula aqui assim Vê se tá de brincadeira, hein, gente Tá, eu quero ver, gente Quais são os novos personagens Que eles adicionaram aqui Vamos ver Será que a princesa do Léo Tá também no meio dos personagens? Já pensou, gente? Ela tá bem sossegadinha E nós tá aí procurando ela Andando pelo mapa E na realidade Ela tá muito bem escudidinho Lá nos personagens Seria incrível, né? Seria muito legal Ou se, sei lá Eles também adicionassem Todos os personagens De digital circle Seria muito legal, gente Pena que eu acho Que eles não fariam isso Tá, mas eu quero ver Eu quero descobrir Então a gente vai ver juntos Deixa eu só perder aqui, gente Eu queria ver também Se é nesse mapa aqui Que tem o Frank sentado Eu não lembro Eu lembro que era um mapa Que tinha um parque Eu não lembro qual mapa que era Mas eu lembro que tinha um parque De diversão Eu não sei pra que você era esse Que tinha tipo um parque de diversão Não sei se vocês lembram Mas... Caraca Eu não lembro se era nesse mapa Porque até agora não apareceu o parque Cadê? Já era pra ter aparecido, não era? Já era pra ter aparecido o parque Vamos lá Gente, lembrando Você tá assistindo até aqui? Deixa muito like E comenta aí nos comentários E... Ó, só porque eu perdi Só porque eu perdi E comenta aí nos comentários Quem que vocês querem Que eu procure aqui no próximo vídeo Deixa eu ver Ó, aqui em... Não, calma aí Ah, não, 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 não Pera Ó, ganhei A gente ganhou um monte de caixa aqui Só que essas caixas não servem pra lá Não tem poucas coisas Mas deveria dar mais coisa, né, gente? Tipo, não só essas coisinhas Ó, os personagens A gente tem aqui o Jake normal Como vocês podem ver O Jake normal A gente tem essa Miss Maya Deixa eu ver o que é mais Ó, aparentemente Ela não tá escondida aqui nos personagens Tá, ok Isso é um outro sinal, gente Aparentemente ela não tá nos coisas Ó, ó, o patinho isso aqui É, qual que eu não me disse? Skate, hoverboard, sei lá Gente, esse daqui deve ser o skate dela Porque é rosa Tá, deixa eu ver É, eu acho que não tá aqui Tá, então Vamos continuar isso daqui É, tá de... Eu vou começar o jogo Já comecei perdendo Calma, peraí Vamos lá Vamos resolver isso daqui Eu quero conseguir fazer isso daqui Direito Eu quero conseguir encontrar A princesa Lulilau Digital Circus Aqui no Subway Surf E pra isso A gente precisa Se concentrar bastante Ah, consegui Eu consegui passar sem pegar moeda Aquela uma que eu tô ali, ó Eu peguei naquela hora Não foi de agora Não foi de agora Então eu consegui fazer aqui lá Sem pegar moeda Isso é um ótimo sinal É um ótimo sinal Porque eu achei que eu não fosse conseguir Tá, ok Aí vem pra cá Sim, pula aqui Ó, gente Eu tô ficando bom em fazer burla Eu tô ficando bom Fala sério É, eu falei Eu tô ficando bom em fazer burla E peguei duas moedas No mesmo tempo Ai, ai Tá de brincadeira, hein, Lucas Tá de brincadeira Nossa, e o guarda Ele é um pouquinho lento, né Porque aquela coisa Que eu dei ele no trem Ele teria que conseguir Pegar tranquilamente Bem sossegado Ó, avarentemente Aqui tá tudo certo Será que vai vir trem? Será que vai vir trem? Eu já vou até ficar preparado Aqui assim, ó Fica assim, ó Vem, tenta me pegar trem Tenta me pegar trem Se não consegue É, aí o trem Ah, não consigo Então eu vou Gente, e o trem daqui Ele é muito rápido O trem, ele é muito rápido Tá, ok Agora, gente O que eu vou fazer? Eu vou tentar ir O máximo possível Como, gente? Eu também não sei Eu vou comprar um monte Disso daqui, ó E vou tentar ir O máximo possível Pra ver É, se realmente Tem ela, gente Se realmente tem A princesa Loli Lalo Todo mundo prestando atenção Aqui em cima dessas árvores Nessas casinhas Porque ela pode estar Escondida em alguma Dessas casas Ou também no meio Das árvores, gente Então prestem bastante Atenção em tudo Que vocês verem aqui Ui É disso que eu tô falando Foi justamente Disso daqui Que eu tô falando Vocês lembram Que eu comentei no vídeo Eu falei assim Ah, tem momento Que esse negócio aqui Ele atrapalha Porque quando você For pular em cima Do vagão Você perde Ó, de novo Eu perdi perto de um Não, mas eu vou Comparar porque A meta dessa parte Aqui agora É a gente ir O mais longe possível Pra ver se ela Não tá escondida Em algum lugar Lá longe do mapa, gente Lembrando que A ideia desse vídeo Aqui, gente É a gente se divertir A gente procurar Por personagens Que os inscritos Comentam aqui Nos comentários Então assim Já comenta Quem que vocês Querem que eu procure É óbvio que Nem todos os personagens Vai ter Mas a gente tenta A gente vai procurar A gente vai atrás Bom, como vocês Podem ver Até agora Nem o sinal Nem o sinal dela Mas eu tô continuando Porque eu quero ir longe Eu quero ir o máximo Que eu conseguir, gente Pra gente conseguir Pula Ok Ai, tá de brincadeira Tá de brincadeira Calma aí Não, 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 não Ai, essa não, gente Calma Por que ele não deixou Comprar mais? Por que o jogo Não deixou comprar mais? Eu queria comprar mais Ai, tá de brincadeira Em jogo Ai, tem um monte de coisa Pra pegar Mas eu não vou pegar, não Ó Ah, a gente tem esse daqui Também, ó De graça Vamos tentar com ele Porque vai que dá sorte Com ele, né, gente Já que com Já que com O outro não tava dando sorte Talvez com esse daqui Dá sorte Deixa eu ver Acho que eu tenho Tenho, dá pra comprar dois Tá, eu acho que Eu acho que com esse daqui É capaz de dar sorte, gente Tomara que dê sorte Pra gente Tomara que dê sorte Tá, ok Até então Nada Até então Nenhum sinal Da Princesa Lulilalo Gente Vamos lá Pular aqui Ai, vem pra cá Vem pra cá Princesa Lulilalo Cadê você? Princesa Lulilalo Ok Gente Até agora Nenhum sinal Deixa eu pular aqui Ai, pega isso daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô conseguindo Tô conseguindo, gente Ai, tá de brincadeira Tá, ok Bom, gente Como vocês podem ver A gente procurou aqui Vela Princesa Lulilalo Digitar os circos E a gente não conseguiu Encontrar ela Porque eu não sei Se é verdade Que ela tava escondida Então foi o inscrito Que comentou Mas então, gente Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Corre, vai lá Achei esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau